Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Hoje eu tava pensando um pouquinho aqui sobre God of War Ragnarok e algumas coisas que na minha cabeça não fazia tanto sentido, né? Isso porque Santa Mânica revelou que esse é o último jogo da saga nórdica, ele encerra a saga nórdica, não que encerra God of War como um todo, mas ele encerra a saga nórdica em si. E eu fiquei meio bolado, porque eu falei, caraca, eu não imaginava que seria assim, né? Minha expectativa era o quê? Que esse jogo aí seria o intermediário onde desenrolariam os acontecimentos e o começo ali do Ragnarok, né? Tendo o Thor, tendo a Freya como vilões principais e depois seriam os deuses como Odin, por exemplo, a serem enfrentados só lá no terceiro jogo. E aí com o Atreus adulto, o que faria muito sentido, até porque existe, por exemplo, o Lobo Fenrir, que tem um papel importantíssimo na história. E ele é justamente filho de Loki, o Atreus, ele é uma criança, né? Então é meio estranho agora adolescente, né? Então era meio estranho pra mim falar, como que vai acontecer o Ragnarok se, tipo, tem peças faltando aqui? A gente sabe que o jogo mudou um tanto a mitologia aí, obviamente, porque você tem um elemento novo que é o Kratos e o Loki, né? O Atreus, que tá numa idade meio diferente. Mas, né? Eu bolei aqui uma teoria, uma ideia de por que o Atreus deve morrer no final dessa toda essa saga aqui do Ragnarok. E como o jogo vai ter viagens no tempo, que é o que faria um tanto de sentido, ao meu ver. Então, vamos comentar sobre isso aqui hoje. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho que tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, o negócio é o seguinte, né? Atreus é a Loki, e a única criatura que é filha de Atreus, que está viva, é a Serpente do Mundo, a Yomurgande. Só que, isso é explicado que ela ali tomou um porradão tão forte do Thor, e ela bateu na Yggdrasil, que é a árvore dos mundos, e simplesmente os estilhaços fez a Serpente voltar no passado. Então, o que temos aqui que a gente pode tirar de conclusão? O Ragnarok já aconteceu, sei lá, no futuro ou numa outra linha do tempo, não sei como que se abordam isso, mas aconteceu, né? Eles lutaram, e a Serpente voltou pro passado, que é a linha do tempo do nosso jogo. Então, sim, o jogo já explora a viagem no tempo. Isso não é de hoje, né? Agora, o War of War explorou muito isso no 2, por exemplo. Basicamente, é muito forte no jogo viagem no tempo, e pode ser que tenhamos mais elementos disso agora, no próximo jogo do War of War Ragnarok. E por que eu penso isso? Eu não sei de qual forma isso vai ser feita, se isso vai ter algo a ver, por exemplo, com a profecia que fala que o Kratos vai morrer, e se, sei lá, o Atreus talvez vai voltar no tempo pra impedir isso. Mas o fato é que existem algumas coisas que precisam ter algum tipo de viagem no tempo, ou algo da liberdade criativa do jogo vai mudar bastante em relação ao Ragnarok em si, tá? E eu falo isso justamente por causa do Fenrir. Fenrir é um lobo na mitologia nórdica, que ele arranca a mão de Tyr, que no trailer mostra a mão dele aparentemente intacta, tá? Fenrir também é o lobo ali que vai simplesmente derrotar Odin. Então ele tem um papel muito chave na história, né? Ele não tem um papel um pouco mais secundário, tipo os filhos de Thor, que na lenda diz que eles vão participar do Ragnarok e tal, e você sabe que no primeiro jogo eles morrem. Então eles mudaram isso. Então tem algumas coisas que eles precisaram mudar pra liberdade criativa tomar conta, mas em geral eles estão seguindo um pouco o rumo da profecia do Ragnarok sim, né? O próprio Atreus ali foi ocupado pela morte do Baldur, que deu início ao Ragnarok, e agora temos aquele inverno de três anos, que vai dar início aos acontecimentos do Ragnarok, por exemplo. Então o Fenrir tem que ter um papel importante na história, não tem como ele não ter, né? Porque, não sei, não faria sentido. A não ser que o jogo pegou e teve uma liberdade, né? De pegar o Fenrir e colocar ele como um personagem à parte, que não fosse o filho do Atreus. Só que isso é meio estranho, porque eles se deram o trabalho de colocar Yomur Gandhi como uma viajante do tempo, que seria justamente pra gente ter essa justificativa. A gente sabe que ela é filha do Atreus porque tá adulta e voltou no tempo, né? Então, e o Fenrir? Será que ele também voltou no tempo? Será que ele vai voltar no tempo? Será que vamos pro futuro, onde teremos, sei lá, o Fenrir aí adulto? Sei lá, vai que aquela profecia aconteceu de fato, e no futuro, o Atreus e os Kratos estão mortos. Então, os Atreus e os Kratos do passado estão indo pro futuro, e lá vai ter realmente os acontecimentos do Ragnarok. Então, o fato é que isso não dá pra saber, mas o fato é que se eles quiserem, né, colocar o lobo Fenrir de uma forma que fique parecida com a mitologia nórdica, eles vão precisar, né, fazer uma viagem no tempo. Não tem muito pra onde fugir. E eles apresentarem a mãe dessas criaturas no trailer, né, e ela vai ter um papel provavelmente importante no jogo, reforça mais ainda que essas criaturas vão ter que ser filhas do Atreus, provavelmente, né? Então, algo vai acontecer, seja uma viagem dessas criaturas pro passado, se é que elas já não viajaram pro passado, vou comentar isso aqui, tá? Que vai fazer os acontecimentos. O Tyr vai perder a mão, né, ela deve ajudar o Atreus, ou vai derrotar o Odin, por exemplo, já que esse é o último jogo aí da Nórdica, então vai ter que ter a falecimento de Odin, se realmente for Ragnarok, ou eles vão tomar liberdade criativa de mudar o fim do Ragnarok, mas enfim, o fato é que os caminhos estão andando de acordo com a profecia do Ragnarok, mesmo tendo um Kratos ali, que não faz parte da profecia original. E assim, o porquê que eu falo que já pode estar sendo explorada essa viagem no tempo além da cobra? Por que o Mimir, ele menciona que os anões criaram uma vez uma corrente tão poderosa para os deuses, né? Ele dá a entender que foi a corrente justamente pra aprisionar o Fenrir. Isso aconteceu na mitologia, né? Eles colocaram o Fenrir preso, e os anões criaram isso. Ele fala que foi muito tempo atrás, então pode ser que o lobo viajou muito tempo atrás. Ele também fala sobre os filhos, né? Que é Skull e Hatch, que vão dar o início ali ao Ragnarok, e por isso ele comenta que o Odin soltou eles, que é pra poder ter o controle do início do Ragnarok. Então, tipo, o jogo dá a entender, a não ser que o Mimir esteja falando que isso vai acontecer, o que não parece, né? Quando ele comenta, ele comenta como se isso de fato existisse. O filho do Fenrir e os netos do Atreus estão vivos, e o Atreus é uma criança e já tem seus netos vivos junto com ele. Então isso só seria explicado por uma possível viagem no tempo. E, mano, viagem no tempo dá pra você ter uma liberdade de muitas coisas. Você pode inventar e falar que a mãe do Atreus voltou no passado, junto com a Amurgande, e dessa vez teve um filho com Kratos, e aí veio o Loki, que seria dessa linha do tempo. Sei lá, dá pra ter umas paradas muito loucas. Mas o fato é que o jogo deve ter essas features de viagem no tempo, ele já foi bem mencionado isso, né? No primeiro jogo, teve isso daí com a cobra, então provavelmente vai ter de alguma forma. Como isso vai ser usado, ainda não dá pra saber, né? Mas o fato é que teremos isso daí provavelmente no jogo. Outra coisa é sobre o fato da morte do Atreus, né? Isso aqui vai encerrar a saga nórdica, e embora a profecia lá mostre que o Kratos vai falecer, isso muito provavelmente não vai acontecer. O mesmo Kratos comenta no jogo que esse negócio de destino é coisa dos deuses, mas que dá pra mudar o destino e tal. Então ele comenta isso, e muito provavelmente ele pode mudar o destino, né? Só que fiquei assim, pensando, né? Vai ficar esquisito, porque assim, a Santa Mônica falou que este é o fim da saga do Ragnarok. Então ela deu a entender que teremos outras sagas. Provavelmente vai ter a saga egípcia aí, quase certo, né? Do jogo. E assim, eu não vejo o Kratos morrendo, cara. Eu não vejo o Atreus assumindo o papel do Kratos, tá? Isso porque o Atreus não tem a carga que o Kratos tem, por mais que eles desenvolvam muito o personagem, acho muito difícil você conseguir ter aquela carga que o Kratos tem, né? E segundo que, tipo, o nome do jogo é God of War. Quem foi o deus da guerra, God of War, foi o próprio Kratos. Até isso é explorado agora, no segundo jogo, também o deus da guerra, aí da mitologia nórdica. Não faria tanto sentido o Atreus dar continuidade na jornada aí, nos próximos jogos de God of War. Por isso que eu acho que o Atreus, ele não vai ficar adulto e seguir o Kratos, ele vai sim morrer nesse jogo. E por quê? Porque simplesmente a profecia também fala que Loki vai morrer. E eu acredito que o jogo vai seguir a profecia neste ponto aí também. Embora com algumas modificações, eu acredito que sim. Eu acredito que vai ter uma morte do Atreus, e eu acredito que depois de todos os acontecimentos, mais um acontecimento dramatizante pro Kratos, ele vai embora desse local e vai pra um próximo local como um nômade aí, e vai ter outros deuses lá querendo fazer besteiras novamente, e vai ter totalmente uma história. É pelo menos a visão que eu tenho. Eu acredito que é quase certo o Atreus morrer. Eu não acho que ele vai dar continuidade com o Kratos morto como papel principal. Não acho que faz muito sentido. Eu acho que isso vai continuar aí com o próprio Deus da Guerra, como diz o nome do jogo. E bem, essas aqui são algumas teorias que eu tive aqui, que eu pensei, né, que deve acontecer e provavelmente podem acontecer. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Então eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, é nóis, e fui!